A Volkswagen cortará 23 mil empregos na Alemanha até 2020 A informação foi divulgada hoje pela montadora alemã através de um comunicado A Volkswagen informou que não vai realizar demissões forçadas até 2025 Mas planeja reduzir o pessoal com aposentadorias antecipadas E diminuindo a jornada dos trabalhadores de mais idade Com esta medida, a empresa pretende economizar 3 bilhões de euros anuais Nas fábricas da Alemanha O consórcio Volkswagen, no entanto, também anunciou que quer criar 9 mil empregos no país Os novos postos seriam criados em outras áreas de crescimento, como o setor elétrico